BAMBELADE BAMBELADE Pra começar, temos que girar Qual que vai ganhar? Vamos apostar Vamos lá, tá no sangue Nossa gang vai com tudo pra vencer É BAMBELADE BAMBELADE É BAMBELADE É BAMBELADE BAMBELADE Tem alguma coisa, é como se todos estivessem atrás da gente O Tyson lutou com o misterioso Ozumi Dois caras de terno tentaram capturar a Hillary e eu, mas fugimos O que eles querem? Até o Kai foi atacado no dormitório da escola E tinha desistido de lutar pra sempre Você se machucou? Então é isso que você quer, não é? Mostre-lhe o que você é capaz Seja lá quem for o estranho, ele estava determinado a lutar com a Dranzer E o Kai não teve outra escolha se não aceitar o desafio Infelizmente, a Beyblade do Dunga tinha um poder incrível E ocupou o Bay Stadium como uma tempestade Por sorte, a luta terminou empatada E a Dranzer terminou sem muitos danos Mas aconteceu alguma coisa com o Kai Ele mudou, eu sei lá, mas a luta atiçou alguma coisa nele Seja lá o que for, tenho certeza de que a breve aposentadoria dele acabou Ele faltou e está pronto para Larry Ripp de novo Estou calculando a velocidade e a rotação da Beyblade agora, senhor As funções parecem normais Rotação, 450 Pronto Proporção de alinhamento central, 98% Pronto Coeficiente de oscilação Pronto Terminei É uma grande operação, não é? É aqui que o Gideon projeta e testa as Beyblades de ponta É impressionante Nenhum único detalhe foi esquecido O programa de computador é baseado em análises acumuladas dos melhores lutadores de ponta Com essa informação, a perfeição está quase garantida Como você sabe, o chefão prefere manter o objetivo do projeto em segredo Mas se nós seguirmos as ordens, não teremos que nos preocupar com dinheiro Ah Conheça os novos recrutas É a mais nova geração de lutadores de Beyblade Eles foram escolhidos por sua habilidade no Beyblade E vem de todos os pontos do mundo Como as Beyblades que eles usam, estes lutadores têm que estar na condição máxima Se não são tirados do programa, não há lugar para falhas nesta organização Larry Ripp Já chega! Você é meu! Sem choque! Acabou, cara! Você faz isto mesmo Você faz isso. Se você quiser Desclarar Tchau, tchau. Esse garoto cortou aquela placa de aço ao meio? Magtran? O que é Magtran? É um dispositivo especial para Beyblade que o Gideon desenvolveu. O Magtran emite um campo magnético especial em alta rotação. Este campo magnético reduz a resistência do ar da Beyblade a qual está preso. Isso dá ao lutador o controle total sobre a Beyblade. Sem falar que é uma grande vantagem durante a competição. Claro, primeiro você tem que aprender a dominar o Magtran para usar todo o potencial dele. Estivemos te observando e gostamos do que vimos. Então queremos te oferecer a chance de testar o Magtran. Vai lá, Snake, porque você não tenta. Nós garantimos que você jamais vai perder. E até já escolhemos o primeiro adversário para você. O nome dele é Tyson e a Beyblade dele se chama Dragoon. Isso é ótimo. Eu posso quebrar ao meio? Quebrar o quê? A Dragoon, cara. O que eu quero fazer é quebrar ela ao meio. Por mim? Você pode deixá-lo em pedacinhos que eu nem ligo, garoto. Tudo bem, Uzumo. Está na hora de resolver isso. Vamos nessa. Eu não vou perder desta vez. Vamos, eu te mostro, cara. O que foi? Prepare-se. Vamos nessa. Já. Isso pra mim não é mais um jogo! Foi mal. Dona Kincaid! Ah, mas que droga. Ah, claro. Eu dormi um pouquinho. Que grande coisa. O quê? Quer dizer que você não faz ideia de quem eram aquelas pessoas? Eu dei as inscrições para a Dizzy, mas ela não conseguiu identificar quem são eles. Bom, isso pode parecer loucura, mas eles fazem parte de uma organização criminosa internacional. Tá, como se você soubesse alguma coisa sobre uma organização criminosa internacional. Como é que é? Acho que o jeito habilidoso deles não deixarem pistas afundando o navio só pode significar uma coisa. Eles são profissionais. Eles sabem exatamente o que estão fazendo e o que querem. O que é isso? Dominação do mundo. Mas por que iam querer isso? Eles querem criar um mundo em que não haja amor e as pessoas sejam controladas por máquinas que são programadas para nos comandar. Aposto que eles vão começar corrompendo o planeta com aquelas Bey coisas e depois vão tomar tudo. E aí, um a um, todos seremos escravizados. É espantoso? É uma teoria incrível, Hillary. O que você acha? Hã? Quem? Eu? Sobre o quê? Tyson, estamos falando sobre o robô lutador de Beyblade. Ah, é, tá bom. Mas você é qualquer nota. O futuro da humanidade está em jogo e você fica aí sonhando. Quem? Eu? Olha, eu tenho que ir agora. Mas não devíamos ir todos juntos? Ir aonde? Você sabe aonde? Ao porto. Isso mesmo. Temos que ir lá. É um bom lugar para começar a nossa investigação. Pode desistir, Kenny. Não adianta. Ele nem está mais ouvindo. Aí, eu já disse. Eu tenho coisas a fazer. Então, até mais tarde, tá bom? A gente se vê. Tchau. Peraí, Tyson. Se ele vai adiantar o lado dele, acho que nós também vamos. Ah, peraí. Eu não tenho tempo a perder pensando nas teorias de conspiração da Hillary. Eu já tenho meus problemas. Não acredito que eu perdi duas vezes por uma. Tem que ter um jeito de eu derrotar esse bucha. Aquela Beyblade dele tinha um poder que eu nunca tinha visto antes. Ele também quer me fazer de bobo. Ele deixou o Dragun e eu sentados na lama. Ninguém faz isso com a gente. Fiquem impunes. Ninguém. Vou ter a minha revanche. Nem que seja a última coisa que eu faça. Zuma, seu vacilão. Eu ainda vou acertar as contas contigo, cara. O Tyson tem saído muito de casa. Eu tenho que fazer esse garoto parar com isso. Vamos ver se eu ligo. É assim. É impossível. Ele está estudando. Vovô. Dá para fazer silêncio? Eu estou tentando me concentrar, sabia? Como quiser, garoto. Ótimo. Então não precisa vir aqui fora de novo. Eu tenho muito o que fazer. Ele voltou ao que era antes. Onde eu estava. Ah, é. Onde eu estava. Então, Gideon, o que você achou? Não foi um teste ruim, né? É? É um efeito impressionante o garoto dominar o Magitran em tão pouco tempo, senhor. Realmente foi um excelente trabalho, Snake. Tchau. Se eu botar muitos cartazes deste na cidade, alguém vai reconhecer o Ozuma e me avisar. Aí eu acho ele, consigo a revanche e salvo a minha reputação. Que estranho. Não tem nada lá. Não tem mais nenhum vestígio daquele navio. Por favor, Hillary, se não for muito problema, eu gostaria de usar o telescópio. E o que é aquilo? Hã? Onde? Anda, deixa eu ver. Deixa eu dar uma olhada. O que está vendo? Eu acho que mereço olhar agora. Quer parar de me encher? Já era a hora. Me dá outra moeda, ele fechou. Eu te disse que você estava demorando demais. Ah, relaxa, tá bom? Não tem nada para ver lá mesmo. Não é justo. O Tyson já não devia estar aqui? Eu acho bom ele não se atrasar de novo, senão eu faço ele pagar. Eu faço com que ele fique na limpeza para o resto da vida dele. Hillary, Kenny. Tyson, está atrasado. Foi mal, mas eu estava ocupado fazendo isto aqui. Olha só. Procurado. O que é isso? Cartazes de procurado do Osuma. Eu fiquei a noite toda trabalhando duro neles. Muito esperto, né? E aí, o que achou, Kenny? Eu fiquei a noite toda trabalhando sem parar. Que ótimo, Tyson. Espero que dê certo. Eu também. Bom, anda, vamos nessa. Eu vou para o centro da cidade. O Kenny pega a estação de trem e a Hillary vai pra... Não, eu vou ficar bem aqui. O quê? Eu acho que não adianta você sair por aí colocando cartazes agora. Como assim não adianta? Você me entendeu bem. Tem uma organização criminosa internacional agindo neste exato momento. Não é hora de você cobrir a cidade inteira com a sua arte esquisita. Então você ainda está nessa, né? Bom, o que é exatamente essa organização criminosa internacional? Eu já disse. São os criminosos que tentaram nos capturar. Tá brincando? Você não pode estar falando sério. Qual é? Você sabe que é verdade. Se não fizermos alguma coisa, em breve o mundo todo pode entrar na Idade das Trevas de novo. Idade das Trevas? Isso é hilário. Sabe o que eu acho? Que você tem visto muitos filmes de espionagem. Ora, espionagem! Vocês dois, por favor, parem. Nós vamos fazer o seguinte. Hoje vamos espalhar os cartazes do Tyson pela cidade, tá bom? E amanhã podemos tentar achar a organização criminosa. E por que eu ia querer fazer uma coisa dessa? Ei! Me escutem! Agora temos que trabalhar juntos. Entre os caras do manto e os caras que nos pegaram, a Dragun e nós estamos em perigo constante até descobrimos isso tudo. Então vamos apertar as mãos e ficar bem. Ou pelo menos parar de brigar um pouco. Que ótimo! Outro idiota sem noção de moda. Que ideia é essa de rasgar os meus cartazes com a sua Beyblade? Isso não vai ficar assim. Espera aí, Tyson. Você não devia enfrentá-lo. Ele me parece muito perigoso. Eu não posso ficar aqui sem fazer nada. Esses cartazes me deram muito trabalho. Ei, você aí! Pede desculpa! Volta aqui! Então, você quer lutar. Beleza! Eu topo o dentinho de abrilata. Não! Não faz isso! Agora é entre mim e ele. A Dragun vai cuidar desse bucha. Bem rápido, Kenny! Faz alguma coisa! Eu nunca fiz esse cara antes. Ele pode ser um bom lutador de Beyblade. Vou ver se a Dizzy pode cavar alguma informação sobre ele. Não há dados dele, Tiff. É melhor avisar ao Tyson para ficar muito ligado. Como assim, Dizzy? Vamos dizer que ele não é um lutador comum de Beyblade. Ele não está interessado no campeonato. Está aqui numa missão. Vamos nessa! Não se preocupe. Eu vou gravar toda a batalha. Está pronto? Let it be! Todas as equipes estão prontas pra lutar. Vou porra sem busca da vitória. Custa o que custar. Essa não! É perder, perder. Não vai acontecer. Incrível! A Beyblade dele é páreo para a Dragun. Aguanta aí! Você consegue! Dragun! Foi por pouco. Ele quase jogou a Dragun pra fora. Você ainda não viu nada, Tiff. Se ele ficar na posição de força, você vai ter que barrer a Dragun do chão. A sua Beyblade é boa, mas eu vou te mostrar o que a minha faz. Vai, Dragun! Vai! Dragun! Ah, que velocidade! Eu nem consigo chegar perto dele. Ah, não! Ah, que ótimo! O patrão vai adorar isso. O que é feito essa coisa? Eu não sei. Estou tentando saber como essa Beyblade pode mudar de direção nessa velocidade. Eu nunca vi nada assim. É praticamente impossível. Tiff, você vai ter a resposta pra essa pergunta quando eu terminar de analisar o que tem o núcleo dessa Beyblade. Alguma coisa com certeza não está certa. Anda, Kenny. Você tem que ser mais rápido. Falar é fácil, né? Hã? O que é aquilo? Aham! Eu sabia! É um campo magnético, Tiff. Essa Beyblade está emitindo um forte campo magnético e é assim que ela faz aquelas curvas drásticas. Por que alguém usaria magnetismo pra ganhar uma luta? Não tenho certeza. Quer saber por quê? Esse campo magnético dá o controle da Beyblade ao garoto. Não importa o quanto outro lutador seja bom. Tyson, a Fera Beat! Você tem que soltar a Fera Beat! Kenny, eu estou no meio de alguma coisa. É hora de dar adeus à sua Beyblade, mané! Ah, não! Dragun! Ih, agora acabou! Não, a Dragun não pode perder! E não vai! Hã? Kai! Tyson, está na hora da Dragun partir para o ataque. Perder, perder, não vai acontecer! É, vai lá, Dragun! Eu vou assumir o controle dessa luta agora! Você não vai rir tão alto quando vira o poder da Dragun! Força, fé e inteligência são as nossas armas! E a hora é... Agora, vamos! Vamos lá! Quando eu for pra cima, quero ver quem vai resistir! Mas o que é isso? Ah, Kenny, o que está acontecendo? Ele liberou a Fera Beat dele! A Dragun deve nivelar o campo de jogo. Ela é uma das Feras Beat mais poderosas! Façam suas apostas! Eu aposto no Tyson! Será que o Tyson pode ganhar dele? O Tyson vai ganhar se conseguir controlar a Dragun! Perder, perder, não vai acontecer! 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 É isso aí! Não! Legal! Você conseguiu o Tyson! Graças ao Dragun! Foi por pouco, mas como eu sempre digo, nunca subestime o poder de uma boa Fera Beat! Não vai acontecer! Não vai acontecer! Valeu mesmo, Dragun! Chefinho, eu tenho uma gravação completa da luta! Excelente e bom trabalho! Sobre o fracasso do Snake, o que quer que a gente faça com ele, senhor? Vocês é que sabem. Agora que temos os dados, ele não nos serve mais. Eu entendo, senhor. Ozuma, aquele ali não é o Tyson? É, é o Tyson sim. Ele foi bem melhor do que pensava antes. Eu acho. O Tyson só deu sorte. Acredite, ele não vai dar tanta sorte na próxima vez. Faça com que eu lute com o Kai de novo. Vai lutar. Afinal, não seria justo eu ter a diversão toda, seria? É isso que ficou diferente. Uma outra 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 outra, para saber mais também. É o tempo. Para saber mais, é muito bom. Deixa-o tempo, mas? É um tempo, vamos passar a ver! É um tempo. E aí, vamos passar pelo amor. Tudo bem aqui! Transcrição e Legendas Pedro Negri